Fala pessoal, professor Fernando Maciel pedindo autorização para passar na tela do seu computador, do seu tablet ou smartphone para compartilhar uma importante dica de direito previdenciário no nosso projeto OAB Express. E hoje a dica vai falar sobre aposentadoria especial, uma temática que ainda não foi objeto de cobrança nos exames da ordem anteriores. Mas Mãe Diná pediu para eu avisar vocês que há muita probabilidade de na sua prova cair uma questão sobre aposentadoria especial. Sabemos que o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, veda a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Entretanto, excepcionalmente se permite idade ou tempo de contribuição diferenciado em duas hipóteses no regime geral de previdência social. Que é a situação daquele trabalhador que atua numa condição nociva à sua saúde ou então a condição de um segurado que seja qualificado como pessoa com deficiência. Eis aqui as duas modalidades de aposentadorias especiais no âmbito do regime geral de previdência social. Sabemos que a aposentadoria especial por exposição a agente nocivo pode ser concedida com 15, 20 ou 25 anos de efetiva exposição ao agente nocivo. E uma das grandes novidades introduzidas pela reforma prevenciária, a emenda 103 de 2019, foi a exigência de idade mínima. Ou seja, o exemplo que usamos nas nossas aulas, o trabalhador que atua no subsolo de uma mina, perto da frente de exposição a esse agente nocivo. Ou seja, o mineiro, antes da emenda 103, ele precisava apenas comprovar 15 anos de efetiva exposição ao agente nocivo. Após a reforma previdenciária de 2019, além dos 15 anos no subsolo da mina, terá que comprovar também a idade mínima de 55 anos de idade. Portanto, se estamos diante de uma novidade normativa introduzida pela reforma previdenciária, certamente a banca vai querer saber se vocês estão atualizados acerca dessas inovações normativas. Outro detalhe importante, não são todas as modalidades de segurados que fazem jus a receber o benefício de aposentadoria especial. Quem é que pode receber? Segurado empregado, trabalhador avulso e também contribuinte individual que atue por intermédio de uma cooperativa. Então, se na sua questão cair a temática da aposentadoria especial fazendo referência a um contribuinte individual, um antigo autônomo, identifiquem se ele está atuando por meio de uma cooperativa. Do contrário, não fará jus a receber esse benefício. E quem não pode receber, de acordo com a legislação previdenciária, o empregado doméstico e também segurado especial? Mãe de Nami diz que vai cair na sua prova uma questão falando que o trabalhador rural que atua em regime de economia familiar trabalha exposto ao sol o dia inteiro, um agente nocivo à sua saúde podendo gerar câncer de pele, ele vai ter direito a uma aposentadoria especial? Não, porque a legislação não contempla o segurado especial como uma modalidade de segurado beneficiário da aposentadoria especial. Outra particularidade que decorre de posição jurisprudencial do Supremo. Quando esse segurado especial ou quando esse trabalhador que obtém uma aposentadoria especial, ele tem que romper o seu vínculo de emprego ou ele poderia continuar trabalhando? A resposta é, é possível continuar trabalhando mesmo após uma aposentadoria especial. Porém, não pode continuar trabalhando num ambiente nocivo, quer seja aquele mesmo que ensejou a aposentadoria especial, quer seja outro exposto a outro agente químico, físico ou biológico. Porque se o trabalhador que está recebendo a aposentadoria especial continua ou retorna a trabalhar numa atividade nociva, a consequência será a suspensão do pagamento do seu benefício. Se você gostou dessa dica, então deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e também não se esqueça de nesse exato momento se inscrever no canal do GRAM AB e também acionar o sino de notificação para ficar por dentro de todas as novidades, todos os projetos que o GRAM prepara para garantir a sua aprovação no exame da ordem.